Sempre aposte no preto. Batman! E aí, Batfans? Na boa, depois que eu fiz uma aventura Lego, um sucesso que faturou 468 milhões de dólares. Não que eu esteja contando, ficou claro que o mundo precisava ver mais de mim. Lego Batman Filme é minha maneira de retribuir aos fãs, mostrando que a vida é real de heroísmo e combate ao Grêmio. Batman, nós somos! E eu estou vermelhinho de mais da mágica. Graças, Batman! Mamma mia! Eu acho fantástico que o mundo possa ver um lado diferente do patrão, quer dizer, do Batman. Mas o Cavaleiro das Trevas de Gotham é muito mais do que aparenta. Por exemplo, você sabia que o Batman adotou um filho recentemente? Oi, câmera escondida! Não é brinquedo não, o Dick me admira pra caramba. É claro que sim! Nós somos a melhor equipe da história! Esse moleque me idolatra! Eu quero ser como você quando crescer, padre! Ai, o garoto quer ser um super-herói justiceiro que combate o crime assim como eu. É show de bola, mas é ilegal, hein? Eu amo bate-pai e adoro bate-papo! Não me chama de pai, vá pro seu quarto, pedala, Robin! Uhul! Levei bronca! Todos sabemos que Gotham City tem um longo histórico de crimes. Entrada triunfal! Piu, piu, piu! E meu pai fez um ótimo trabalho limpando as ruas, mas aquilo foi antes e isso é agora. Esse filme reflete uma nova Gotham, a minha Gotham, onde os heróis podem se unir pra combater o crime. Eu posso usar o meu uniforme também! Pra nossa sorte, você deixou seu uniforme, né? Ai, gente! Maravilha. Os engravatados do estúdio acharam que minha vida sombria e solitária de combate ao crime precisava de mais alguns heróis. Embora eu nunca precise de ninguém. Nunca ia, jamais. Porque eu sou absolutamente incrível e o Batman trabalha sózinho. Bate aqui, bate acolá. O morcego vai voar. Mas eu sei trabalhar em equipe. Então eu disse, beleza, é só não me incomodar e não mexer nas minhas coisas. Aí, Batman! Estou esfregando o bumbum em todas as suas coisas. Rebatize isso aqui de bumbum móvel. Bom, eu sem dúvida sou o arco inimigo do Batman. Não importa quantas vezes ele negue. Então, quando o estúdio me pediu pra ser o vilão desse filme, eu agarrei a oportunidade de trabalhar com ele de novo. Quer dizer, sejamos francos, não há Batman sem o Coringa. Nós combinamos que nem café com leite, flores na lapela e frangos de borracha, caos e destruição. E o que eu mais amo deste filme é que finalmente há espaço para explorar o meu lado sensível. Quer dizer, sim, eu sou um mestre do crime, gênio da comédia de improviso, mas eu também sou legal. E quando o Batman finalmente perceber isso, eu não estarei sorrindo somente por fora, mas por dentro também. Isso vai ser um alívio pra mim. E com certeza ninguém tem o seu sorriso, pudimzinho. Obrigado, Arlequina. Eu só queria que o Batman percebesse isso de vez em quando. O neném. Deleza. Esse filme tem de tudo. Cenas de ação, perseguições, construções, maneiras, explosões, Batman correndo, Batman construindo, Batman salvando a cidade. Enfim, tem de tudo. É sobre aprender o valor do trabalho em equipe e da família. Conheça a história comovente de um jovem inglês que desde a terra infância sonha em se tornar o mordomo mais popular e mais famoso da história do cinema. É a história de um incompreendido gênio do crime. Uma história épica sobre a coragem de uma mulher que desafia uma cidade e seu herói e faz do mundo um lugar bem melhor, com certeza. No fim, todo mundo me ama, me respeita eternamente. O que eu acho muito importante. Nós somos uma... Bate família, oi! É, família você passou do ponto, né? Eu diria que somos eu e os meus maiores fãs. Ou você e sua equipe incrível. Se chama Lego Batman, o filme. Tenho dito. Ah, você é o melhor pai do mundo. Não relam a mão. Tô tentando te dar um abraço gostoso. Achei que tava me agredindo. De manhãzinha eu acordo e já tô te chamando. Mãe Robin, são 7h30. Tô pronto para o crime combater. Batman e eu não tô a fim de acordar. As brigas tem pum, 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 pum. Mas a gente se entende. Foi mal, amigo. Tudo bem. Uma família é feita assim. Somos amigos até o fim. Chega mais, junta bem que não tem pra ninguém. Uma família de amigos, amigos pra valer. Uma família de amigos, amigos pra valer. Melhor não pode ser. Vamos todos juntos cantar. Você vai. Uma família de amigos, amigos pra valer. Vencer. Tô o melhor amigo. Você. Tô o melhor amigo. Meu melhor amigo. Meus amigos são demais. Com um cinto de utilidade. E uma capa. Um sinal e eu tô pronto pra começar. Com um sorriso. Meu coringa. Pra que temer? Pode apostar no preto. Não tem erro. Vai lá, Robin. Tá contigo. Você não era tão feliz sem estar comigo. É bem legal ter você do meu lado. O herói que eu adoro é meu melhor amigo. Robin, dá o microfone. Solta a batida. Tá na hora de arrasar. Sou um amigo, mas eu sou durão. Sou o melhor e não do mole, não. No escuro eu queimando. Não atrapalho eu tô passando. Tá tudo bem se não gostar. Porque eu vou sempre dominar. Minha alma é meio escura. Mas a tela é toda minha. Eu vou passar a minha estrela. Alfa e solta essa guitarra. Uma família de amigos. Não bate amigo. Amigos pra valer. Uma família de amigos. Amigos. Amigos pra valer. Vem ser meu melhor amigo. Vem ser meu melhor amigo. Você, meu melhor amigo. Boas festas pra todos. E também... Uma noite sombria.